Música Muito bom pessoal, muito bom Este instrumento é o berimbau Ele dá o ritmo da ginga, do jogo Dona Van tenta acompanhar minha batida, tá bom? Tá legal Vamos lá Vamos lá O que você acha? Nada Vamos lá, cara, experimenta Não quero Eu sei que você tem isso no sangue, cara Tenta Ah, você sabe mesmo, é? Você não sabe porra nenhuma sobre mim, cara Só porque você leu umas fichas, você pensa que sabe alguma coisa sobre mim? Você não sabe nada sobre ninguém aqui Tudo bem, eu não sei Mas estou tentando saber, é por isso que estamos aqui Mas o que a gente vai aprender, ah? O que você vai ensinar? A tocar essa porcaria de tambor e a dançar por aí feito um bando de bichinha? Você é um derrotado, cara Um derrotado Lando Lando Foda-se O que é isso? Vai lá, vai lá Pega aqui Pega aqui Pega esse cara Livre aqui no garrafão Vamos lá Passa, passa Pega essa bola Aê, boa Vai, assim Devolve, devolve Vai lá, vai lá Vamos lá, não para não Continua em sair Por que você está olhando? Por que você saiu da aula? Quem é esse cara? Um paraíba Fica quieto, meu chapa Vai se esconder atrás dele a noite inteira, Orlando? Ou vai dizer o que você pensa? Eu já disse Eu não tenho tempo e nem saco para jogar os seus joguinhos de merda E para que você tem tempo? Para servir de mensageiro para o seu primo? Roubar carros e levar para o desmanche? É, professor Eu faço coisas para o meu primo E todo mundo sabe disso A polícia sabe disso A escola sabe disso E eu sei que você viu isso na minha ficha Tá legal, e aí? Você tem alguma coisa melhor para mim? Você vai pagar o aluguel da minha mãe? Vai me alimentar com aquela música da selva, cara? Professor, eu vou dizer uma coisa sobre o meu primo Ele não toca a música da selva Mas cuida bem dos negócios E ele cuida bem da família E também cuida muito bem deste bairro É melhor ir embora É melhor ir embora Você vai para a aula amanhã? Ei, sacana Eu acho que você não ouviu direito Vai embora Vai embora Pagora 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 Ah! Que pedra! Acredito! Então, você deve ser o tal cara. Ei, primo, é o que ensina a capoeira? E você deve ser o primo dele, Silvério. Me diga, professor. Professor, quanto estão te pagando naquela escola? Bastante. Não brinque comigo. Quanto? Eu tenho de morar. É o bastante para mim. Tenho de morar. Sabe, meu amigo, já fazia muito tempo que eu não encontrava um santo. Um santo bem na minha frente, em cabiosso. Sabe de uma coisa, santo? Você está vendo esse bicho? Eu preciso de alguém que possa pegar esses merdinhas e transformar todos eles em homens. Se você ensiná-los a lutar, põe você para morar num lugar que nem vai acreditar. E talvez me dê toda a coca que eu puder cheirar, não é? Como você quiser. Eu sou um homem sensato. É só dizer o que precisa. Sabe do que eu preciso? Eu preciso ir embora daqui antes que eu vomite nos seus lindos sapatos. Dá licença. Ei, santo! A entrevista ainda não acabou. Ainda preciso checar suas qualificações. Sabe, não se engana um homem que nasceu e foi criado na pior favela do Rio de Janeiro. Vamos descobrir, bem depressa, quem é o verdadeiro mestre de capoeira deste bairro. Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva!